Como nessa aí Escuta o que eu trago e ouço dentro da cabeça Aumente o volume dos meus pensamentos Entre sem bater dentro dos meus olhos E conheça o cara dentro da cacaça Tá tudo buqueado E a porta não perde Tá tudo ocupado Tente mais tarde novamente Senta o que eu trago e ouço dentro da cabeça Aumente o volume dos meus pensamentos Entre sem bater dentro dos meus olhos E conheça o cara dentro da cacaça Tá tudo buqueado Tá tudo buqueado Tá tudo buqueado Tente mais tarde novamente Aumente o volume dos meus pensamentos Tente mais tarde novamente Tente mais tarde novamente Tente mais tarde novamente Tente mais tempo Tente mais tarde novamente Tente mais tarde novamente E a porta não perdeu Aumente o volume dos meus pensamentos Tá tudo ocupado Tente mais tarde novamente E aí Essa música vai estar no disco novo Carcaça